Vou contar para vocês uma música da minha autoria, um forró brega, para todo o pessoal poder ouvir. Ouvi um grito lá fora, eu fui ver o que é Um cabra zangado, ele batia na mulher Ouvi um grito lá fora, eu fui ver o que é Um cabra zangado, ele batia na mulher Entrei naquela confusão, eu fiz o que pude Ele batia na mulher, porque ela andava de ubi Ela andava de ubi, ela andava de ubi Ele batia na mulher, porque ela andava de ubi Ouvi um grito lá fora, eu fui ver o que é Um cabra zangado, ele batia na mulher Ouvi um grito lá fora, eu fui ver o que é Um cabra zangado, ele batia na mulher Entrei naquela confusão, eu fiz o que pude Ele batia na mulher, porque ela andava de ubi Entrei naquela confusão, eu fiz o que pude Ele batia na mulher, porque ela andava de ubi Ele batia na mulher, porque ela andava de ubi